Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o chão, galerinha, hoje eu tô com um jogo novo, mas antes, se você que não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário e compartilhe e aciona as notificações de vídeos novos também. Fica ligado aí, mano, que a gente vai fazer jogos online, na verdade, a gente vai fazer vídeos de jogos online para celular e você pode ser convidado a jogar com a gente, beleza? Então vamos dar início aqui a Dungeon. Oh my god, eu já joguei o jogo, eu entendo como funciona um pouquinho da mecânica aqui, mano. Oh my god, de primeira. Beleza. Por aqui, né? Pra pegar aquilo. Ó, o moceguinho não é amigo novo, cara. Volta, volta, volta. Oh my god. Beleza. Oh. Vai pegar uma mecânica aqui, mano. Oh my god. Oh, fui na ambição de pegar moeda, mano. Que isso? Beleza. Vai, 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 vai. Eu não sei como é que pega aquilo. Ah, sei, sei. É com o moceguinho. Oh. Oh, oh, não, mano. O jogo é muito complicado, cara. Não, não. Eu pensei que tinha morrido ali. Beleza. Ai, tá errado. Ai, que isso, cara? Que burrice. O moceguinho não é amigo, não. Sem comentários. Que roubalheira, cara. Que roubalheira, cara. Peraí. Tem que jogar com a cabeça. Ah Oh my god Tá, tá É, deixa eu ver Não, só pra estar de brincadeira Nossa, cara Oh my god Oh my god, man Ok Oh my god Parece que agora eu vou Vou seguir bem, né mano Ai Ai, que droga Dá um pouquinho de raiva pra gente se joga Oh Vou pegar o azulzinho, né Olha, olha Passamos do record Oh my god Nossa, que covardia é essa, hein, mano Que covardia Ok Nossa Não Não É, galera Eu vou ficando por aqui Vou fazer outras vidas desse jogo aí Vou tentar fazer Não é nada prometido Então fica ligado aí Que a série Lower Hero Vai voltar aí agora Em nova versão Stop Mojão Pra vocês ficarem ligados Então é isso Valeu, galera Tchau Tchau